... através da Secretaria de Agricultura do município, está realizando a entrega de 700 kg de sementes de feijão para os agricultores familiares cadastrados no programa Mais Sementes. Estou aqui com o secretário de Agricultura, Elcinho Gírio, que vai dar mais detalhes. Secretário, conte mais um pouco pra gente a respeito sobre os detalhes da entrega dessas sementes. Com certeza, todos os anos a gente faz esse pedido à Secretaria de Agricultura dos municípios em relação ao Estado e o Estado entrega essas sementes às secretarias. Na gestão passada não foi feito esse cadastramento junto ao Governo do Estado, mas nós usamos em nossa habilidade. Fomos junto ao secretário Simplice Araújo, que nos trouxe essa quantidade de feijão. E com certeza vai vir mais. A expectativa é que chegue também um milho, em breve, para beneficiar os nossos agricultores. Porque essa é uma meta do governo, para reconstruir, da nossa prefeita Vanessa Maia, de trazer, de fato, oportunidades ao homem do campo e proporcionar a eles esses sementes para que eles possam estar fazendo o seu cultivo, o seu plantio e melhorar a renda da sua família. Secretário, o agricultor, para ter acesso a esses sementes, qual o procedimento que ele tem que fazer? Ele tem que estar cadastrado aqui na Secretaria, trazer o seu CPF no dia que foi receber a semente, seu CPF, seu RG, para que a gente possa estar efetuando essa entrega. Porque é de suma importância que a gente esteja esse controle aqui, para a gente saber direitinho para onde está partindo, para que a gente não possa, de fato, fugir do que, de fato, o programa está nos pedindo. Que é entregar, de fato, para quem da terra precisa e da terra trabalha nela. E no ato, ele tem que apresentar algum documento? Com certeza. Traz o seu CPF, o seu RG, os documentos pessoais. E a gente faz aqui a entrega. E também, já aproveitando a oportunidade, a gente também vai estar fazendo parcerias, junto com o Senar, para que a gente possa estar oportunizando, lá para o homem do campo, lá na ponta, para que ele possa ter novos mecanismos de melhoria do seu plantio. Agora, no centro do Julião, vai acontecer um curso. E também a gente vai estar entregando certificados ali no povoado de Santa Cantídia, para os moradores, que também foram efetuados cursos lá. Que, com certeza, vão recair sobre as metas, os mecanismos, as novas metodologias que estão inseridas no trabalho, para que eles possam melhorar o seu plantio e o seu cultivo. Serão entregues apenas sementes de feijão? Não, a gente também está na expectativa da chegada de sementes de milho, né? Que também está na época, né? E a gente sabe que em Pedreira se planta muito milho nessa época. Nós estamos aguardando. E assim que esse milho chegar, a gente vai estar avisando aos meios de comunicação, aos canais da Prefeitura, o nosso Instagram, e avisando aos nossos agricultores, o quanto antes, para que eles possam fazer aqui essa retirada. É a Secretaria de Agricultura e a Prefeitura Municipal de Pedreiras sempre dando vez e voz aqui para os pequenos produtores da cidade. Com certeza, né? Nós viemos para resolver e resolver os problemas do homem do campo. Josué, neste momento, o senhor aqui recebendo as sementes de feijão para dar o início ao plantio lá no povoado Olho d'Água. Como o senhor está se sentindo? Rapaz, eu estou me sentindo, em primeiro lugar, muito bom dia a cada um cidadão de Pedreiras. Estou me sentindo com um orgulho muito grande, né? Porque é uma coisa que é única na nossa região. Aquela força, aquele incentivo para o trabalhador rural. E eu não sou diferente. Como trabalhador rural, para mim, é um orgulho em estar recebendo essa semente, onde não só eu que vou ser contemplado, vários trabalhadores rurais da nossa região. E para a gente é um motivo de orgulho. Quero agradecer aqui a Secretaria de Agricultura, a Prefeita Vanessa Maia, porque isso é um pulo muito grande, um avanço para a nossa região. E além da semente também, vocês receberam lá a questão do arado, que nos governos anteriores vocês pagavam a taxa. Mas esse ano está saindo tudo completamente grátis. É, aí é a diferença de quem quer trabalhar para o povo, né? A gente está aqui, a gente é de dentro do governo também, a gente sabe que compromisso com o povo são poucos, né? Então, é assim que o governo se destaca, trazendo melhoria para a região da comunidade rural do município de Pedreiras. E hoje, a nossa Secretaria, juntamente com a nossa Prefeita Vanessa Maia, está aí dando esse avanço, trazendo oportunidade para a agricultura, para o produtor, que antes tinha que pagar e hoje não paga. Então, a gente tem essa oportunidade de ter aquilo que é nosso, realmente, de direito. E isso é motivo de orgulho para a nossa agricultura voltar a ser a cidade bela que Pedreira é dentro da agricultura, no campo de produção que nós temos.